O que é que eu trago? Um número artístico? A melhor pimpolha. Pimpolha? Sim. Também pimpolha. Sou compositor, sou produtor, MC, DJ, poeta. Vou lançar um livro dia 25 de setembro. Tu não paras. Não, não. Estás neste momento em estresse e trabalhos de certeza que estão a ter ligado o gabinete. Mensagens e angolanas de angol. O que é que diz? O que é que diz? Angolanas e angolanas? Eu não estava em casa na altura, me mandaste a mensagem. Pronto, neste momento foi em casa. É uma amiga minha da Angola, mas eu vou lançar um projeto em Angola, em Llanda, é verdade. Também vais... Exatamente. De facto, acho que neste momento não tenho saldo no telemóvel, não ligava diretamente para Angola. Mas eu vou dizer que estes projetos não dão dinheirinho para carregares o móvel. Não, não, é assim, tenho extravaganza. Estás a começar agora. Tenho extravaganza e não tenho saldo neste telemóvel. Eu engravidei uma angolana que trabalha no governo da Angola. Ela tem 30 anos. Sim, sim. E chama-se... Mas engravidaste e quando já? Quando ela está a cá passar férias. Dei-lhe uma mensagem, liguei, fui ter com ela ao hotel e aconteceu. Onde? Já agora? No hotel Tuel, ali ao lado da cidade do Porto. É verdade. No hotel Tuel. Exato, no hotel Tuel. Não conheço, não é? É mais barato. É 35 euros, pá, é mais barato. Mas neste caso era ela que estava lá escudada, era ela que estava a pagar. Luís, mostra-nos que não te falta nada para seres o próximo ídolo de Portugal. Como eu falei há pouco, ia cantar, começava por cantar um original e depois... Sim, eu é só ouvi o outro dia no programa do Bruno... Exatamente. E é o seguinte, conta lá. E é... E é o seguinte, conta lá. Deixem-se... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto